Porque ele quer que você esteja aqui Ah, vamos fazer valer a pena a cada minuto Faz valer a pena Isaías fala Que o Senhor tem a marar abundante quente Água sobre os cedentes Quem são os cedentes? Aquele que tem sede Aquele que está desesperado por água É como se você já viu no deserto A pessoa está com muita sede E ela olha em uma miragem Já viu? Naqueles filmes, né? Tem isso que é correr esse negócio Só que quando ele chega lá, é uma miragem Só que quando ele chega aqui no local Ele olha mais pra frente E vê água novamente Põe você na miragem E aí ele vai atrás desesperadamente Isso é uma pessoa que vai derramar Abundante quente Água sobre os cedentes Eu não sei qual é o que eu sinto Mas a minha salva é grande do Senhor Eu chego até a ficar muito desesperado Quando eu estou com a presença do Senhor Tem aquela canção que fala Quem já fez o Santos dos Santos? Em outro lugar não sabe onde ele Eu vivo muito isso na minha vida Porque quando a gente entra naquele lugar Você não quer mais ser de mim Você não quer mais ser de mim Você não se confeta mais com água nos tornozeiros Na canela, no joelho Nos lombos não Você quer me ligar Literalmente no livro do Senhor Amém? Amém! Quando eu falo de fome Quando eu falo de sede Você é uma história muito engraçada A gente... Eu sou um dos líderes da UMA 10 Junto com o Eral Junto com o Fernando E nós organizamos Mesmo assim como você deve